Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu achei a emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você do chão E mais você não valorizou Em meu coração a dor Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu achei a emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você do chão Mas você não valorizou Em meu coração a dor Eu não quero mais te deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pega de banho Meu Deus do céu Youtube.com Barra Robinho Remix Eu não vou mais sofrer 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 O que é isso?